Fala, minha rapaze, linda e maravilhosa. Gente, olha só, nessa questão ele falava assim. A formação de íons cálcio ocorre por pontinho em pontinho de elétrons do átomo de cálcio no estado fundamental. Nesse processo, forma-se um pontinho em pontinho de carga pontinho em pontinho. Esses íons, quando se unem a íons cloreto, formam o composto de pontinho em pontinho. Aí o que ele fez? As lacunas são preenchidas corretas e respectivamente por. E aí o que ele me deu, minha rapaze? Ele me deu aqui, deixa eu sair da frente aqui, para você conseguir enxergar na paz. Espera aí, opa, sumi. Mas você consegue me ouvir ainda. Está aqui, gente. Ele me disse que o cálcio é do grupo 2 e o cloro é do grupo 17. Minha rapaze, o que você já sabe? Você já sabe, meus mozes, que como o cálcio é do grupo 2, espera aí, como o cálcio é do grupo 2, ele tem uma tendência muito grande de perder 2 elétrons. Você já sabe isso. E quando ele perde 2 elétrons, ele vira o cálcio 2+, na forma catiônica, um cátion de valente. Tudo bem? Já o Cl, já o cloro, como é do grupo 17, rapaze, esse camarada tem uma tendência muito grande de ganhar 1 elétron. Tudo bem? E aí, quando esse cara ganha 1 elétron, ele vira o Cl1-, um ânion, um ânion clorito. Tudo bem? Então, aqui, rapaz, eu já sou capaz de entender uma coisa. A formação de íons cálcio ocorre por perda de elétrons. Beleza, galera? Deixa eu avançar aqui. Pera aí, tem perda, né? Então, perda de elétrons. Tudo bem? Nesse processo, forma-se um cátion. Cátion. De carga, 2+. Pronto. E aí, ele fala, esses íons, quando se unem a íons cloreto, formam um composto. Rapaz, ó. O cálcio, ele é 2+, o cloro é 1-. Como as cargas não se anulam, você já sabe, tem que fazer o escorrega. Quando você faz o escorrega, minha rapaz, você vai gerar esse composto aqui, ó. CaCl2. Tudo bem? Então, a fórmula do composto gerado é CaCl2. Tudo bem? Então, rapaz, ó. Ficou preenchido por perda, cátion, 2+, e CaCl2. Então, deixa eu voltar aqui agora para outra página, minha rapaz. Então, repara, rapaz, ó. Perda, cátion, 2+, e CaCl2. Onde que isso tá, rapaz? Letra A não, B não. Perda, cátion, 2+, e CaCl2. Tá aqui, então, ó, o gabarito letra C de Sucesso Joga. Valeu, rapazinha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?